e rapidamente aqui pessoal trazendo aqui o tamanho da casa tá você que viu o vídeo tá chegando aqui ok ficou curioso aí nem para conferir o tamanho da casa casa tá incrível a casa tá super bacana mas vamos aqui rapidamente para gente fazer um vídeo rápido como prometido aqui a garagem nós temos aqui cinco metros e meio de largura uma ideia tá é quatro e meio de fundo quatro metros e aqui seria essa parede quatro metros e meio que seria a sala sala de TV ali aqui essa área toda aqui cozinha sala de jantar ilha pia passagem aqui para varanda gourmet aqui nesse espaço então nós temos total dessa parede até essa aqui ó nove metros tá aqui aqui eu tenho quatro metros e setenta assim ó e esse aqui quatro metros tá aqui quatro metros ó uma ideia tá lembrando que aqui é umas medidas básicas tá de maneira nenhuma a gente aconselha você ir construindo com isso aqui tá o ideal é fazer um projetinho aí com profissional perto de você ok então aproveita aí se você tá gostando do vídeo se inscreva-se no canal tá aqui é uma varanda gourmet tá ela tem cinco metros e meio aqui ó nessa parte aqui por quatro assim ó tá nessa largura banheirinho este aqui de um metro e meio por um setenta entrando por fora aqui a lavanderia de três por um e meio passando por aqui aqui é aberto tá aqui a entrada para os dormitórios eu não coloquei aqui o tamanho do corredor mas seria o padrão um metro de largura noventa de largura tá para ficar bem espaços ali ok quarto de casal quarto casal aqui ó super grande ele tem quatro de frente por três e meio podendo ser maior poder podendo ser um quarto quatro por quatro tá ou até maior depende muito do terreno aquele negócio gostou do projetinho altera aqui esse tamanho todinha aqui tá igual que por exemplo é um closet de 1,60 por três entrando por dentro você tem aqui o banheiro de 1,40 por 3 tá banheiro social de 1,30 por 3 quarto pequeno no meio de 3 por 3 são nove metros quadrados um outro quarto aqui de 3 por 4 12 metros quadrados capacidade para duas camas roupeiro quarto super grande também tá projeto tá top tá demais lateral aqui ó do terreno você tem um terreno de 12 12 por 30 então você deixa as laterais de um metro e meio um metro e setenta que você tem aqui a casa praticamente com oito metros ó quatro aqui quatro aqui dá oito metros de casa só no corpo da casa beleza então tá aí um vídeo simples rápido falando aí das medidas aguardo você na inscrição colaborando aí com o canal se inscrevendo aí dando aquela força para gente aí um abraço e até o próximo vídeo tchau